Aí, Iago Gomes, pique Alemanha, mano, só sete anos Iago Gomes que falou que tá pique Alemanha Sete e um nas piranha, sete e um nas piranha Deixa ela mal de bala, deixa ela mal de lança Quer esparta, piranha? Tu quer vips, piranha? Pode vir com Iago Gomes e o moleque banca Quer esparta, piranha? Tu quer vips, piranha? Pode vir com Iago Gomes e o moleque banca Sete e um nas piranha, sete e um nas piranha Deixa ela mal de bala, deixa ela mal de lança Sete e um nas piranha, sete e um nas piranha Sete e um nas, set e um nas, set e um nas piranha Iago Gomes que falou que tá pique Alemanha Iago Gomes que falou que tá pique Alemanha Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na invocação, né? Iago Gomes que falou que tá pique a Alemanha 7 em 1 nas piranha, 7 em 1 nas piranha Deixa ela mal de bala, deixa ela mal de lança Quer esparta, piranha? Tu quer vips, piranha? Pode vir com Iago Gomes, que o moleque banca Quer esparta, piranha? Tu quer vips, piranha? Pode vir com Iago Gomes, que o moleque banca 7 em 1 nas piranha, 7 em 1 nas piranha Deixa ela mal de bala, deixa ela mal de lança 7 em 1 nas piranha, 7 em 1 nas piranha 7 em 1 nas piranha, 7 em 1 nas piranha Iago Gomes que falou que tá pique a Alemanha Iago Gomes que falou que tá pique a Alemanha Iago Gomes que falou que tá pique a Alemanha Iago Gomes que falou que tá pique a Alemanha Iago Gomes que falou que tá pique a Alemanha Iago Gomes que falou que tá pique a Alemanha Iago Gomes que falou que tá pique a Alemanha Iago Gomes que falou que tá pique a Alemanha Iago Gomes que falou que tá pique a Alemanha Iago Gomes que falou que tá pique a Alemanha Obrigado.